Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras de várias equipes do futebol do Brasil. Bem, neste vídeo falamos sobre aquele tipo de jogador que, embora se destaque muito, ninguém fala dele. Aquele jogador que, embora seja uma grande promessa e já esteja, inclusive, apresentando bons resultados nas suas equipes principais, ninguém fala da contratação desses jogadores também. O que acontece? Por que ninguém vai atrás desses jogadores? Bem, esta é uma outra discussão, caberia, inclusive, um vídeo à parte para falarmos deste assunto. Mas neste vídeo vamos tratar justamente disso. Por que ninguém fala da contratação desses jogadores? E quais jogadores são esses? Já fiz um vídeo falando sobre isso, que é a parte 1, este vídeo é uma parte 2 deste assunto. E eu começo falando do Franco Servi, aquele jogador que fez muito sucesso naquele roçário central do Eduardo Cordê. Por que ninguém fala da contratação do Servi? Ele está no Benfica hoje do Jorge Jesus. Não é tão aproveitado assim, não entendo por que. O Palmeiras falou da contratação possível aí, ao menos especulou-se no Palmeiras a contratação do Otávio. O Franco Servi é aquele tipo de jogador que parece ter um jogo muito parecido com o do Otávio. Sobretudo carregando a bola para o corredor central, com drible em velocidade e com boa solução das jogadas quando chega no entorno da área. O Franco Servi é um jogador muito interessante e que está apenas com 26 anos de idade. Poderia pintar por aqui, ao menos, por empréstimo. Por que ninguém fala de um jogador muito interessante que vem dando grandes resultados aí ao longo do tempo? Em várias temporadas aqui no continente sul-americano. Ele caberia muito bem em equipes médias do futebol do Brasil. Ele caberia muito bem em equipes da Série B. Algumas equipes da Série C, sim, sem dúvida alguma. Equipes da parte de baixo ou do meio da tabela do Brasileirão e muito barato. Eu estou falando de um centroavante. Todo mundo quer um centroavante, mas ninguém fala da contratação do Marcos Riquelme. Ele está com 30 anos de idade. Se desligou do Bolívar e, neste momento, é um jogador livre no mercado. 31 anos de idade. Um baita centroavante, Marcos Riquelme. Claro, não para times como o Flamengo, Palmeiras, mas para equipes da parte de baixo da tabela. Palmeiras e Flamengo poderiam chegar como banco de reservas. Acho que seria interessante também nesse sentido. Por que ninguém fala da contratação do Ezequiel Garay? Ele mesmo, aquele defensor da seleção da Argentina. Está com 34 anos. Está livre no mercado e, hoje, ainda tem muita bola para chegar em equipes do futebol do Brasil e apresentar grandes resultados. Ezequiel Garay é, de fato, um belo defensor, que tem uma boa leitura dos acontecimentos do jogo. Acho que poderia pintar por aqui. 34 anos de idade, ainda está muito novo para um zagueiro. E por que ninguém fala, portanto, de um jogador? Tem um jogador que eu não entendo, realmente não entendo. Há um inscrito no meu canal que sempre comenta a respeito. Eu preciso perguntar para vocês aqui, questionar por que ninguém fala da contratação do Juan de Nenio. O Juan de Nenio é um jogador muito interessante. Um jogador que vem, temporada após temporada, apresentando grandes resultados. Ele muda de equipe e continua fazendo gols. Um baita goleador. O Juan de Nenio, neste momento, está no Pumas, fazendo muitos gols lá no Campeonato Mexicano também. É aquele centroavante que, no entorno da área, sabe muito bem o que faz. Sabe fazer muito bem o pivô. Abre espaço para quem vem de trás, para meio campistas. Dentro da área, tem também um bom jogo aéreo. E também consegue se aproveitar muito bem das jogadas da bola que chega nos seus pés. Tem um ótimo aproveitamento. Eu não entendo por que não se fala, e realmente eu não compreendo, do Juan de Nenio aqui numa equipe do futebol do Brasil. Bem, Eder Balanta, lembra dele? Normalmente está com 29 anos de idade, o Eder Balanta. 27 anos de idade apenas, o Eder Balanta. Aquele jogador que era... Aquele colombiano, um futebol magnífico. Pintou na Argentina, passou muito rápido por lá. Teve muita lesão aí no começo da carreira. O Balanta seria um jogador fantástico. Todo mundo precisando de um zagueiro que saiba sair jogando. O Balanta tem esse tipo de jogo. Além de tudo, além disso, é um defensor muito rápido. Ainda é muito rápido. Normalmente está no clube Bruges da Bélgica. Hoje, ele joga bem nessa equipe. Ele é muito respeitado na equipe. Mas há muita gente na posição lá no Bruges. Muita gente na posição. Isso poderia facilitar a chegada do Balanta aqui no Brasil. Todo mundo fala no zagueiro rápido. Muito bom. Tecnicamente, acima da média. E poucas pessoas se lembram do Eder Balanta. Adolfo Munoz, 22 anos, da LDU de Quito. Um outro jogador bem interessante de lado de campo. Nesse caso, trata-se de um extremo que pode atuar pelo lado esquerdo, mas também pelo lado direito. Um jogador que tem apresentado grandes resultados lá no campeonato equatoriano. E é tido como uma das grandes promessas jovens hoje do Equador. Um jogador que, apesar dos seus 22 anos, demonstra uma grande maturidade dentro de campo. Logo, logo, vai estar na seleção do seu país. E seria interessante porque é aquele tipo de ponta que quando corre, pensa algo muito raro em vários ponteiros. Aqui, das equipes do futebol do Brasil. Todo mundo fala do Lo Celso. Todo mundo se encanta. Muitas pessoas se encantam com o jogo do Lo Celso. Com a capacidade do Lo Celso de achar soluções ali no meio de campo. Mas ninguém fala do Francesco Lo Celso, que é o irmão dele. E pessoas da família dizem que o Francesco joga até mais do que o Lo Celso mais conhecido. Lá em Rosario, na família deles sustentam isso. De que o Francesco joga mais do que o Lo Celso que todos nós conhecemos. É um jogador interessante. Ele tem apenas 20 anos de idade. É da canteira do Rosario Central. Está no Rosario Central. É um meia muito habilidoso. O organizador de jogo, Francesco Lo Celso, seria uma grande opção também para investimento no futuro. Basta jogador. Muito novo. E muito promissor. Bem, gente. Eu não entendo também porque não se fala do Santiago Assamíndia. Muitas equipes precisamos de um lateral. Um lateral esquerdo muito bom. Com condução de bola. Que saiba chegar no campo de ataque. Que saiba cruzar. O que é muito importante para um lateral. E que nem sempre acontece. Aliás, é importante para quase todos os jogadores. No Palmeiras se fala, por exemplo, da dificuldade de encontrar um substituto para o Vínia. Uma reserva altura para o Vínia. Inclusive, um substituto mesmo. Porque o Vínia provavelmente deve sair do Verdão logo, logo. Deve receber a proposta. O Santiago Assamíndia seria esse jogador hoje no Serro Portenho. Muito novo ainda. Apenas 22 anos de idade. Que chegaria para ocupar o lugar do Vínia. E não deixar. Não fazer com que os torcedores palmeiras sentissem saudade do Uruguaio. Caso o Uruguaio, de fato, vá para a Europa. Santiago Assamíndia está demorando para sair do Serro Portenho. Cairia bem em todas as grandes equipes aqui do futebol do Brasil. Um jogador também que eu acho muito interessante que não se fala muito. Quando se pensa em contratar um jogador equatoriano, se pensa em defensores, de certa forma. Se pensa em atacantes. E pouco se pensa no Angel Mena. O Angel Mena é um jogador de meio de campo que conduz muito bem a bola. Que sabe passar. Sabe se associar com um atacante no último terço do campo. Sabe pisar dentro da área para fazer gols. Tem muito protagonismo. Tem muita personalidade dentro de campo. Neste momento está no Leão. Ele é, na verdade, do Cruz Azul. Do Cruz Azul. No Leão, mas é do Cruz Azul. Seria um baita jogador hoje aqui para o futebol do Brasil. Para a meiuca de muitas equipes do futebol do Brasil. Muitas equipes. Angel Mena, hoje, no Leão. Muito bom jogador. Vamos falar de uma promessa. Uma promessa. Um centralmente decisivo. Um centralmente realmente muito diferente. Que hoje acho que chegaria muito bem para uma equipe como Flamengo, Palmeiras, São Paulo e tal. Para, inclusive, ser muito preparada para ser um futuro baita atacante, inclusive. Dando lucro financeiro para a equipe que o contratasse. Estou me referindo ao Diego Duarte, um centroavante de apenas 18 anos do Olímpia. Mal joga no decano paraguaio. Mal joga. Mal entra em campo. Por quê? Porque ainda é muito novo. Está sendo preparado. Baita jogador. Muito bom centroavante. Desses garotos que jogam de camisa 9. O Diego Duarte para mim é um dos melhores. Valeria a pena pintar aqui no Brasil e muitas equipes aqui de todos os lugares do Brasil, gente. Não seria caro nesse momento. Não existe um olhar do europeu que valoriza tanto assim essas jovens promessas paraguaias. É curioso isso. Não entendo por quê. Então, nesse sentido, barateia bastante os valores em torno da contratação do Diego Duarte e acho que poderia ser uma ótima opção para equipes aqui de futebol do Brasil. Um jogador que sempre me encantou é o John Jairo Sanches. Jogador do Independiente de Ovali. É um atacante pelo lado direito do campo que às vezes joga como meia. Às vezes ele é invertido pelo outro lado do campo e funciona muito bem o Sanches. E algo muito curioso no Sanches é o seguinte. Ele pode ser um lateral direito. No Deovale, muitas vezes ele jogou como um lateral direito até que começou a parecer ali apreciado. Os jogadores detonando ali por aquele setor e não houve mais a necessidade de colocar o Sanches como lateral direito. Mas ele também sabe jogar como lateral direito. É um ótimo marcador, recompõe muito bem, sabe marcar muito bem e sabe atacar. Sabe inclusive entrar em diagonal se associando e virando praticamente um atacante ali no último texto do campo. É complicado complicado de entender porque em outros países também não se fala no John Sanches. Você pensa assim, tem alguma coisa errada com o jogador. Não tem nada de errado com o John Sanches. Ah, ele deve ser um jogador com a cabeça complicada, que gera problema. Não tem nada a ver. É um garoto inclusive muito bem comportado. John Jairos Sanches. Taticamente é um jogador que mais tem visão de jogo hoje, ao menos no futebol do Equador. Bom, Eduardo Atuesta. Eduardo Atuesta é um camisa 8, um segundo volante. Essa expressão está sumindo sobretudo porque nas canteiras dos outros países da América Latina, Chile em especial, Argentina, está sumindo essa coisa do volante, do segundo volante, do primeiro volante. Estão se fabricando sobretudo volantes mistos. O Atuesta pode jogar de 5 também, mas ele é sobretudo um camisa 8. Eduardo Atuesta é um camisa 8 que constrói muito o jogo. Às vezes praticamente parece um camisa 10. Consegue jogar como um camisa 10, consegue ser um 8 e muitas vezes consegue ser um 5 também. O Atuesta tem um futuro brilhante na seleção da Colômbia, deve ser em algum tempo o titular da seleção da Colômbia, jogador com estilo, 1,80m, na arquibancada. Quando a gente olha, a gente identifica quem é o craque, a gente olha para o Atuesta e fala aquele cara joga de maneira diferente. Esse cara ali, aquele cara ali é o craque da equipe. O Atuesta é um baita jogador, muito bom, está no Los Angeles FC, tem apenas 23 anos de idade e poderia pintar que, olha, em todas as equipes grandes aqui do futebol do Brasil, caberia, em todas as grandes equipes do futebol do Brasil, caberia o Eduardo Atuesta. 23 anos colombiano do Los Angeles FC. Bom, e o Martim Rabuniel? Lembram-se dele? Durante um tempo, até se falou aqui do Brasil do Martim Rabuniel, que é o jogador do defensor esporte do Uruguai, é também um camisa 8, é um jogador que parece que já é velho, porque já tem um tempo e tem 26 anos apenas, o Rabuniel, apenas 26 anos. Esse jogador é bem interessante também, é também um construtor de jogo a partir do círculo central, consegue lançar muito bem as bolas ali com precisão para jogadores que aprofundam o campo, o Rabuniel, e também é muito marcador, marca demais, também tem um bom estilo, é bonito também de se ver, de ver o jogar, um jogador interessante que caberia em muitas equipes hoje do futebol do Brasil. O Cruzeiro está montando aí um elenco para a Série B, Rabuniel seria um jogador excelente para isso, muito bom jogador. Ah, o Botafogo também está precisando de um jogador, acho que também seria um jogador interessante, o Fluminense está precisando de um camisa 8 ali para fazer um trabalho de mais qualidade naquele setor, acho que seria um jogador interessante, sobretudo porque alguns jogadores do Flu que fazem esse trabalho estão envelhecendo. Rabuniel seria uma espécie de processo de rejuvenescimento da criação do jogo ali no ciclo central do Flusão. É isso. Kevin Balanta tem apenas 23 anos de idade, é um outro Balanta na Colômbia aparece Balanta como se fosse água, esse Kevin Balanta também é da canteira do Deputivo Cali, também é um baita jogador, é um primeiro volante que às vezes pode jogar como segundo volante também, mas ele é sobretudo um primeiro volante, o Kevin Balanta. Ele foi negociado muito barato para o Tio Juana, por quê? Para o Deputivo Cali, porque tinha excesso de bons jogadores na posição, inclusive Balantas, tem o Andres Balanta lá no Deputivo Cali também, então como era muito Balanta e como era muito volante, o Cali facilitou a negociação com o Tio Juana. Está jogando muita bola lá, acho que poderia pintar por aqui também e não entendo porque não se fala da contratação desse Balanta e de outros Balantas colombianos também. Ivan Franco é um jogador de apenas 20 anos de idade do Libertar, um jogador de lado de campo, um jogador muito rápido, muito veloz, futuro certo na seleção do Paraguai, apresenta muitas soluções ali quando aprofunda o campo, poderia pintar por aqui também. 20 anos de idade e uma baita promessa hoje do futebol paraguaio. Vou falar agora também, pensando inclusive nas nossas equipes do Norte, do Nordeste, vou falar de um nome aqui, gente, que não é para o Flamengo, não é para a Palmeiras, não é para São Paulo, é para o Botafogo, é para o Cruzeiro, é para o Vasco, eu falo Vasco porque o Vasco também está em uma situação financeira difícil, é para as equipes do Norte, do Nordeste, um jogador que ninguém aqui fala dele porque ninguém conhece ele naturalmente, ou quase ninguém conhece ele naturalmente. estou me referindo ao Max Silveira, esse jogador, ele é centroavante, tem apenas 23 anos de idade, ele é do Serro, do Serrito, lá do Uruguai, ele é o jogador, o Serrito é uma equipe de segunda divisão, ele praticamente é o responsável pelo acesso dessa equipe, esse garoto tem 23 anos, é o capitão da equipe, tem uma baita personalidade, é um centroavante de muita movimentação, muito futuro, um arremate preciso, dentro da área é muito frio para fazer gols, muito frio, muito calculista, sabe o momento ideal de fazer, de colocar a bola dentro do arco, de arrematar ou de fazer o passe. Esse jogador, Max Silveira, é realmente uma grande dica aqui para equipes nordestinas, do meio da tabela do futebol do Brasil, do campeonato brasileiro, debaixo da tabela, equipes da série B e até mesmo para equipes da série C do futebol do Brasil. Olha, ele jogaria até algumas equipes da série D no futebol do Brasil. Max Silveira, tem apenas 23 anos Serrito, do clube Serrito lá do Uruguai. Olha, é uma dica de ouro essa daí, viu? Por que é de ouro? Porque além de ser um baita jogador, chegaria aqui por muito pouco, gente, seria muito barato esse atleta e daria, eu tenho certeza disso, muito resultado porque ele tem muita personalidade. Ah, mas tem jogador que você fala que vai dar certo e tal, contratação sempre tem risco, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas, quando o jogador tem muita personalidade, isso facilita muito. É o caso do Max Silveira. Acho que seria um baita reforço aqui para muitas equipes do futebol do Brasil. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por gentileza, deem like nos vídeos. Apenas aí 15%, 20% estão dando um like nos vídeos, gente. E vamos também se inscrever no canal. Tenho constatado que apenas uns 25% daqueles que veem meus vídeos se inscrevem no canal. Por gentileza, amigos e amigas, vamos ajudar o canal a crescer para que continue trazendo para vocês aqui ótimas opções de mercado para as equipes que vocês torcem aqui no Brasil. Tá bom? Obrigado pela gentileza de ver este vídeo comigo até o final. e até o final.